Música Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí pessoal, beleza? Zenith é um jogo de RPG action que vai ser lançado para a geração atual, dia 22 de setembro. Ele tem uma pegada engraçada, tanto puxando um pouco para o humor, mas também como paródia. Se liga aí no trailer, não esqueça de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais que ficam na descrição do vídeo, para ficar sempre por dentro das novidades. Até a próxima. Até a próxima. Música 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 Música